Música Peraí, peraí, peraí Vila Olímpia, duas e meia da manhã Nós estamos aqui com a força, a tarefa Contra as festas clandestinas Recebemos várias denúncias E para nossa surpresa, quando nós entramos aqui Com a polícia civil, com a polícia militar Com a guarda municipal, prefeitura Governo do estado, ministério público Representantes da LAB Vigilância sanitária, bombeiro E também o pessoal do PROCON Nós encontramos aqui uma casa de jogos Jogos de azar, pôquer Menores de idade As pessoas todas sem máscara Aglomeradas Pessoas de poder aquisitivo muito alto Encontramos uma série de pessoas aqui dentro As pessoas sem nenhum cuidado Bebendo, compartilhando copos Compartilhando garrafas E para nossa surpresa Nós encontramos aqui dentro O MC Gui E também O jogador do Flamengo O Gabigol O Dr. Rui, chefe da polícia civil Do estado de São Paulo Já determinou que sejam levados Para a delegacia Com o Dr. Lito aqui Comandando a operação Do Garra Dope Infelizmente é isso Eu acho que estavam No local errado No momento errado Uau